Bom dia pessoal, boa segunda-feira, tudo bem? Semana aí muito bacana para vocês, desejo já desde agora. Vamos continuar com a nossa série sobre o cinema e o oculto. Esse vai ser o primeiro filme, vamos dizer, que eu vou falar sobre ele. A gente no episódio passado, eu dei uma breve introdução do que eu quero falar nessa série. Então antes, vamos dar os nossos recadinhos. Olha aqui, para quem ainda não leu os meus quadrinhos, Comunhão, Aurora, Um Outro Dia, você pode conhecer eles, você pode receber na sua casa, direto pelo correio, autografados, tá bom? Para você ler, conhecer, vale muito a pena pessoal. Então eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? É só você clicar que eu te explico direitinho o que tem que fazer. E também vou deixar o link para a viagem para Israel. Em maio a gente vai para Israel com a Ômega Turismo. Então eu vou deixar o link para você entrar no site deles, conhecer todas as informações, enfim, todo o roteiro, as formas de pagamento. Assim você já faz sua reserva e garante o teu lugar para ir comigo lá para Israel. Vai ser demais, vamos passar um tempo lá incrível com muita coisa. Pessoal, quem ainda não conhece Israel, é imperdível. A gente vai para Israel e para a Turquia também. Então assim, é uma viagem no mundo antigo, vai ser sensacional. Bom, então vamos começar aqui pessoal. Eu vou falar para vocês, hoje eu escolhi para começar um filme chamado Metrópolis, tá? Se você nunca ouviu falar desse filme, ele é um filme importantíssimo, tá? É um filme de 1927, um filme alemão, tá? Um filme em preto e branco. Mas não deixa que nada disso te... Ah, poxa, filme alemão. Só para você ter uma ideia, influenciou Guerra nas Estrelas, influenciou Blade Runner, influenciou Matrix, influenciou Exterminador do Futuro. Quer dizer, milhões e tem tudo quanto é filme recente e a cultura pop é muito influenciada por esse filme, tá? Para vocês terem uma ideia, vários shows, assim, a Madonna já apareceu vestida com um figurino baseado no robô, porque tem um robô que aparece... Por isso que eu já vou falar para vocês, né? Então assim, mas a Beyoncé, a Lady Gaga, a Kelly Minogue, aquela cantora australiana, enfim. Um monte de... Tem um monte de referência pop que é feita em cima desse filme, tá? Por quê, pessoal? Porque, para vocês terem uma ideia, é um filme, assim, saturado de tudo que a gente conversa, tá bom? Ele fala de transumanismo, fala de, sabe, desse avanço científico, fala dessa questão de sociedade de classes, de implementação do comunismo, ele é muito, muito completo, tá? E você fala, poxa, é um filme de 1927, tá lá? Tem quase 100 anos e ele já tocava nesses assuntos, assim, naquela época, tá? É um filme do Fritz Lang, que é um dos grandes diretores do expressionismo alemão, né? Então, ele, vamos, vou dar um briefingzinho, então, só para você saber, não tem como falar sem dar spoiler, né? Mas é, basicamente, o filme, ele se passa numa distopia futurista, tá? Onde a sociedade, ela está dividida em duas classes, né? Que, basicamente, são os pensadores e são os trabalhadores, né? E daí, o filme meio que explora essa luta, essa distinção, né? Entre essas classes, claro que fazendo um comentário sobre toda a teoria do Marx, né? Sobre a, enfim, né? Aquela coisa que a gente sabe que o marxismo, basicamente, é essa dialética hegeliana, só que através do, né? Quer dizer, pegou emprestado, obviamente, do ocultismo, das ideias maçônicas, de dualidade, só que ele trabalha isso em cima o quê? Do viés das relações de trabalho, né? De opressor e oprimido, mas sempre em relação de trabalho. Mas, bom, como, né? Cada vez mais que a gente, eu, acho que tem, talvez tem um ano só que eu assisti novamente, eu tenho em DVD, mas, assim, a primeira vez que eu vi, eu tinha, eu era adolescente, cada vez mais você percebe como essa história se aproxima da realidade, né? Então, assim, ele fala muito sobre toda a questão da nova ordem mundial, enfim, dessa questão de como você tem como uma elite, vamos dizer assim, uma elite que muitas vezes a maioria das pessoas não tem nem conhecimento, né? Porque essa elite está muito distante, ela não aparece, ela não aparece nem na mídia, porque ela controla a mídia, né? Ela controla os sistemas governamentais, ela controla os sistemas financeiros, econômicos, né? Então, muitas vezes eles ficam, eles passam desapercebidos, a gente tem que pesquisar um pouquinho para conhecer, né? Mas, enfim, então, o filme, né? Ele começa já mostrando essa cidade, essa metrópole, né? Essa grande metrópole, e a gente vai entender por que da metrópole, a importância da metrópole, da concentração humana, né? Isso já liga, o filme é de 27, mas hoje em dia ele já liga com toda a questão da agenda da ONU de 2020, né? De 2030, da Smart City, da cidade que, né? Eles querem tirar todo mundo do campo, dessa dispersão populacional, vamos dizer assim, concentrar todo mundo nas grandes cidades. Por quê? Porque para assim você tem controle, é muito mais fácil, né? Você consegue controlar através de, né? E o que eles já falam dessa Smart City é isso, que tudo vai ter medição, tudo vai medir a população, né? O chão vai ter nanobots, vai ter chips, os postes, as portas, quer dizer, vai ter um grid, né? Um controle geral da população, né? Como a gente está vendo, já sendo implementado na China, né? Como o vídeo que eu fiz lá da Nova Ordem Mundial na China. Enfim, então, no começo do filme, você já começa a ver essa cidade, essa megalópole, né? Com os grandes arranha-céus, onde as coisas, né? Onde os pensadores moram, e os lugares mais baixos, né? Não só no nível do chão, vamos dizer, mas até nas catacumbas, no subterrâneo, onde os trabalhadores ficam, né? O interessante é que o Fritz Lang, ele disse que ele teve essa ideia, vamos dizer, da cidade, quando ele visitou Nova York, pela primeira vez que ele viu esses grandes arranha-céus. Mas, enfim, então, assim, a população, basicamente, ela é tratada mais ou menos como gado, né? Como ela vai sendo conduzida, né? Como se realmente se fosse gado. E você tem umas tomadas impressionantes, né? De troca de shift, né? De troca de, como a gente chama, de horário, né? Que, de um lado, por exemplo, tem dois grandes túneis, né? Com duas portas grandes. Então, entra uma grande massa, um bloco de trabalhadores, assim, andando, né? Em unísson, né? Assim, sincopados, assim, e, de repente, vem uma outra do outro lado e aquele sai e o outro entra. É como se eles realmente fossem máquinas, né? Como se eles estivessem dentro de uma matriz, né? De uma matrix, né? Enfim, então, esses trabalhadores são quem alimentam, né? Essa estrutura industrial, né? E que, no filme, é muito interessante ele ver porque ele mostra essa grande fábrica, né? Só que, daí, de uma hora, ele, né? O Fritz Lang, da fábrica, ele faz um corte onde ele mostra uma cartela Moloch, né? Onde ele mostra... E, assim, abertamente, pessoal, ele faz uma referência aberta a Moloch, que, pra quem não conhece, é um deus do Velho Testamento, um deus semita, né? Que, enfim, que não é o deus bíblico, né? É um deus pagão que Deus, né? O deus da Bíblia, Jeová, ele vai contra, ele é um inimigo de Jeová. Por quê? Porque esse deus Moloch, ele exige sacrifício humano, né? De Moloch, que vem a palavra moleque, tá? Então, ele exigia sacrifício humano, humano principalmente crianças também, né? Mas, enfim, sacrifício humano em geral. Então, já, você fala, caramba, no filme ele faz abertamente isso. Então, você tem uma... Na tela, de repente, você vê a fábrica, de repente, ele aparece Moloch, e daí aparece o que era a fábrica, o forno da fábrica, como se fosse uma grande siderúrgica, uma metalúrgica, aparece como se fosse a boca de um demônio mesmo, de um deus, assim, sabe? Com olho, né? Aquilo que era uma fábrica, ele, no mesmo design, né? Ele bota ali um olho e tal, nariz e boca, e vê as pessoas sendo meio que sacrificadas, né? Quer dizer, que mostra que esse sistema, esse sistema da besta, vamos dizer, ele é alimentado com a vida das pessoas, né? Então, assim, né? O Moloch, né? Ele tá ligado à adoração a Baal, como eu já falei, a adoração ao Sol, né? É uma deidade solar, né? Enfim, que de cara, eu já tenho vários vídeos que eu falei a respeito, né? Mas é basicamente essa ideia, né? De que você teria que abrir mão da tua humanidade, né? E virar basicamente um robô. A gente vai começar a entender também toda a questão mecanicista, né? Essa questão do homem abrir mão da sua parte natural, da sua parte orgânica, daquilo que Deus criou, e começar a virar cada vez mais máquina, cada vez mais entrar nesse sistema, né? Isso tá muito ligado à gnose. Por que a gnose? Porque a gnose, pessoal, é aquele sistema de pensamento muito antigo que você pode traçar até antes de Pitágoras, né? Até antes dos gregos, que é basicamente o quê? Que Deus, né? Eles falam que o Deus, novamente, bíblico, né? Jeová, ele é um Deus mau. Que a natureza que Deus criou é uma natureza falha, né? Que ele é um Deus que aprisiona o homem e que Lúcifer é o Deus bom, é o Deus que vai libertar o homem através do conhecimento da ciência. Basicamente o que a gente volta lá no livro de Gênesis, quando a serpente diz, né? Enfim, que se o homem, a mulher, a Eva e a Adão comessem da árvore, né? Do fruto do conhecimento, do bem e do mal, os olhos deles se abririam, né? Eles teriam conhecimento, né? E eles seriam deuses, né? Eles não morreriam e eles seriam deuses. Então, é essa a mesma promessa ali desde o Éden, que é o quê? Que é o homem através da tecnologia, da ciência, desse conhecimento oculto, gnóstico, ele iria conseguir se salvar, ele não precisaria, vamos dizer, ter uma comunhão com Deus, se submeter a Deus, ele seria o seu próprio Deus, né? Então, essa é a promessa e a gente tem visto essa sedução, né? Através, ao longo da história, né? Então, um outro momento muito interessante, né? Que você mostra, o filme é muito legal porque ele visualmente, ele, tudo isso que eu estou falando, ele mostra com uma só imagem. Então, por exemplo, você tem uma outra imagem que até lembra um pouco os filmes do Charles Chaplin, né? O Tempos Modernos, lembra? Quando ele era, estava numa linha de montagem, de repente ele meio que é engolido pelaquela linha de montagem, né? Que era uma coisa relativamente recente naquela época, né? Enfim, pós-revolução industrial. Mas você tem uma figura aqui, né? No filme, que tem um grande relógio e ele tem que ficar acertando os ponteiros desse relógio, né? E ele fica meio que escravizado ali, meio que quase que uma crucificação ao tempo, meio que como se ele tivesse crucificado, né? preso nessas dimensões que a gente vive, né? Nessa tridimensionalidade junto com o tempo, que é a quarta dimensão. Então, é como se ele tivesse ali crucificado no tempo e no espaço, né? Então, enfim, é uma série de imagens simbólicas, né? Lembra que eu falei que no cinema, né? Como na maioria das artes, a gente trabalha com símbolos, né? Com semiótica, com semiologia. É uma linguagem que você precisa descobrir. Por quê? Porque a magia também trabalha com isso, tá, pessoal? A magia também trabalha com símbolo, né? Mesmo na magia prática, não só na teórica, mas na prática é o quê? É alguma coisa que representa outra coisa. Porque um, né, um, você, sei lá, um boneco de voodoo, né? Aquilo é um simulacro. Aquilo, um boneco de voodoo, por exemplo, ele imita uma coisa real. Então, ele é um símbolo de alguma coisa real, tá? E como outras coisas, ah, você pegar alguma coisa de alguém, é o que é um, que fala um ponto de contato, é um símbolo da pessoa, né? Então, o cinema, as artes, elas também trabalham com simbologia, né? Você faz referência a alguma coisa. Um ídolo, por exemplo, né? Uma estátua também, né? Por que que não? No Velho Testamento diz, Deus diz o tempo inteiro, assim, ele condena, né? Ou a idolatria, né? É porque você tá o quê? Adorando não a coisa real. Você tá adorando o simulacro, você tá adorando aquilo que supostamente deveria estar no lugar da coisa real, né? E quando você faz isso, depois a gente vai ler, né? Pedro fala também, Paulo fala, que você tá dando lugar a um demônio. Você pode tá adorando alguma coisa que não é a verdadeira coisa, né? Essa coisa tá por trás daquilo, né? Ele diz que por trás de todo ídolo tem um demônio, né? Então, por isso que a gente não deve adorar uma estátua, não deve adorar uma imagem de um santo, de nada, porque, enfim, atrás daquilo ali tem algo... Isso eu tô falando, né? Claro que pra quem acredita, teologicamente, né? Mas, enfim, então... Voltando um pouco na história, então a gente vê logo essa cidade. Mais uma vez eu vou recomendar vocês a assistir o filme, tá? Se bobear, talvez tenha no Netflix, mas se não vocês conseguem, eu acho que vê na internet, né? Então, você tem essa distopia, você tem essa sociedade, essa máquina, que ele faz essa máquina Moloch, uma máquina Moloch, esse sistema da besta, literalmente, né? Que é alimentado pela vida das pessoas, né? Você pode pegar num sentido tanto literal quanto figurativo, né? Que as pessoas dão sua vida pra conseguir, né? Morrem ali trabalhando, pra conseguir manter, né? Essa sociedade distópica, né? E aí ele mostra uma cartela, né? Quem lê vai lembrar direto do Guerra nas Estrelas, do Star Wars, como aquela coisa piramidal quando aparece, né? Logo no começo, contando a historinha, isso já aparece no Metrópolis, tá, pessoal? Então, em 1927, ele já falava isso, né? Então, ele começa dizendo, né? E interessante que essa coisa piramidal, também, que faz referência ao quê? Aquele lema maçônico, lema hermético, né? Do so above as below, né? Assim, seja como no céu, como na terra, tão igual, né? Esse dualismo, esse paralelismo, né? Do que é no macro, é no micro, né? Do que é lá no, vamos dizer, no céu, seja aqui na terra. O que Jesus fala depois, mas o que ele fala com propriedade, né? Porque a gente sabe que o ocultismo, ele pega essas verdades espirituais e meio que ela distorce, né? Ela usa no seu próprio, conforme quer, né? Mas, enfim, então a gente já tem essa apresentação, vamos dizer assim, desse axioma, né? Onde, em cima, moram o quê? Moram, tem esse clube dos filhos, tá? Tem toda essa brincadeira, né? Esse clube dos filhos e aonde mora o grande líder dessa sociedade, que é o John Fredzer, né? Que é o, ele é basicamente esse demiurgo, esse semideus, né? Esse criador da metrópolis, né? Que, claro, né? Como o filme, ele pega esse viés gnóstico, né? Ele é o demiurgo que é o responsável pela criação material do mundo, né? Ele tem muito simbolismo, tá? Você tem uma imagem dele que ele tá segurando na mão o que é um compasso, né? E a gente sabe que o compasso é o quê? É um símbolo maçônico do grande arquiteto, né? Do grande arquiteto do universo. A gente tem a régua e o compasso, né? Tem toda uma simbologia na régua e no compasso, porque eu não vou entrar nisso agora porque é longo, né? Porque é longo, né? Mas você tem essa coisa da materialização, tá? De você trazer o que é espiritual pro físico, né? Porque, afinal de contas, a régua e o compasso são os instrumentos, né? A régua pra desenhar ângulos retos e o compasso pra desenhar tudo que é circular. Então, tudo que é orgânico, né? Basicamente é o circular, mas é, vamos dizer, os instrumentos que um arquiteto literalmente ele usa pra o quê? Pra concretizar, pra trazer as coisas da ideia, né? Por exemplo, pra trazer uma ideia de um prédio, uma construção, né? Não só um prédio, uma máquina, tudo pra nossa dimensão, vamos dizer assim. Então, tem todo esse simbolismo, né? No compasso, enfim, ele aparece com o compasso na mão, não é à toa, né? Enfim, ele tem um filho. Olha só que interessante, né? Claro que o filho chama Fredder, né? Ele vive com o pai ali, nesse lugar edênico, né? Nesse espaço acima, né? Vamos dizer, na cidade, né? Ali no alto dos arranha-céus, né? E ele, mais ou menos, ele tem um encontro com uma pessoa chamada Maria, tá? Que também a gente pode fazer uma leitura gnóstica da Sofia, né? Do conhecimento. Mas que na história, Maria, o quê? Ela é uma mulher santa que vive junto com o proletariado ali embaixo nas catacumbas. Ela é uma mulher piedosa. E ela, o quê? Ela tá um dia cuidando ali dos filhos, né? Nesse jardim, né? Como se fosse uma babá. E daí ela tem um encontro com o Fredder, né? E ele, enfim, ele quer, de repente, conhecer qual que é a realidade, né? Das pessoas. Como que as pessoas vivem, né? Então, ele meio que, ele desce desse patamar. Ele desce, mais ou menos, dos céus à terra, né? Como uma figura, né? Do Salvador, uma figura meio que crística, né? Então, ele desce pra, o quê? Pra ver como é que realmente as pessoas vivem, né? A Maria, né? Ela é essa, ela é meio que uma líder, né? Uma líder tanto espiritual como uma líder carismática dos trabalhadores, tá? Ela entende todo o sofrimento deles. Ah, esse telefone devia ter desligado, né? Enfim, ela prega o quê? Ela prega a paciência, né? Ela diz, ela faz uma profecia de que vai haver um mediador, né? Que isso é importante, tá? Isso é um dos temas principais do filme. Ela diz assim, entre aspas, né? Que o mundo precisa, né? De um mediador entre a cabeça, tá? Que são os pensadores, né? E as mãos, que são os trabalhadores. E que esse mediador é o coração. Então, que, né? Que o coração é o mediador entre a cabeça e a mão, né? Isso é uma coisa que, enfim, que também é um, na verdade, é um, é um lêmermético, né? Que diz assim, que pros teus atos, né? Que se você é só racional, né? Você, a tua mão, vai operar só de uma forma fria, de uma forma sem empatia, sem amor. Então, basicamente, é que teria que passar pelo teu coração as ações, né? Então, da tua mente, do teu cérebro, tudo teria que passar pelo coração, filtrar pelo coração, e daí, né? Chegar na tua mão onde você executaria as coisas, né? Mas, na história, olha só que interessante, né? Chega um ponto, né? Onde ela fala assim, né? Ah, outra coisa interessante. Você tem um grande prédio, tá? Que, na história, é onde mora, né? O John Freder, né? Lá, o Demiurgo, que basicamente é a Torre de Babel, tá? Eles fazem também uma analogia explícita à Torre de Babel, que a gente também tem um simbolismo enorme aí sobre a questão da Torre de Babel, que ela representa, né? Dessa, esse mundo globalizado, né? Enfim, porque, né? Foi o primeiro sistema globalizado mundial, né? De domínio, de controle, dominado por Nimrod, enfim. Então, a Maria, né? Ela chega nesse momento, ela diz assim, grande é o mundo e o seu criador, né? E grande é o homem, né? Esse também, essa declaração, também tem uma ressonância, né? Muito profunda com as escolas de mistério, né? Que ensinam que o homem tem, né? Esse potencial pra virar Deus através do quê? Da iluminação, né? Da iluminação do conhecimento, do conhecimento gnóstico. Toda a história do iluminati. O iluminati vem disso, né? O iluminismo também, a época das luzes, né? É tudo o que é o homem se iluminando através do conhecimento, né? Então, as escolas de mistérios, né? Através da época que hoje a gente tem registrado nos monumentos, na arquitetura, né? Nas pirâmides, né? Em Baalbek, enfim, nos grandes... Eles deixaram que esse legado, vamos dizer assim, técnico e científico já materializado nas estruturas, né? Mas, basicamente, é por isso que a maçonaria, que é o isso, é o que? É quem trabalha construindo, né? Erigindo monumentos, né? Eles traçam a origem deles à Torre de Babel, né? Como se fossem os primeiros construtores. Inclusive, tem toda uma coisa com, não só com o Hiram Abif, mas com o Nimrod mesmo, né? Então, traçam até a Torre de Babel. Na verdade, é antes da Torre de Babel, tá, pessoal? Até o mundo pré-diluviano, né? Até antes do dilúvio. Enfim, até Atlântida, mas aí também, né? A gente já vai entrar em muita coisa. Mas, olha só o que diz, né? Um autor chamado Arthur Edward White na Nova Enciclopédia Maçônica, né? Ele diz assim, quanto à maçonaria, né? Babel, né? Ela representa claramente a intenção maçônica, né? Vamos dizer assim, a vontade maçônica, né? É lembrado, né? Que as pessoas, né? Que naquela época você só tinha uma linguagem, né? Uma... Você só tinha uma língua, né? E no mundo inteiro, né? De leste a oeste, você tinha essa língua, né? E isso era controlado, né? Pelos mestres maçons, né? Quando eles chegaram, né? Na planície de Chinar, né? Eles habitaram aquele lugar, né? Como os noakitas, né? Que são, enfim... São os descendentes dos filhos de Noé, né? E essa é a primeira característica do nome dos maçons. Então, o que eles construíram, né? Eles construíram essa torre que depois acabou virando confusão, né? Mas eles dizem assim, né? Olha, segundo a visão maçônica, né? Mas do mal, né? Porque na história bíblica, Deus fez o quê? Deus, ele dispersou. Ele viu que o quê? Que o homem, ele tava... É muito profundo isso, tá, pessoal? Só pra entrar agora, não dá pra explicar exatamente tudo. Mas que o homem, ele queria, através exatamente dessa tecnologia, invadir o céu e fazer guerra contra Deus e rebelar contra Deus, né? Então, Deus dispersa as línguas, né? Em 70 nações, né? Mas ele diz o quê? Que isso foi... Como eles veem o Deus bíblico como o mal, né? Como o demiurgo, que isso foi mal, né? E que dessa dispersão, né? Que Deus fez por o mal, acabou acontecendo um bem onde os antigos maçons começaram a criar a sua linguagem simbólica, né? Pra tentar contornar a perda da língua falada, né? Então, eles começaram a criar uma linguagem simbólica universal, como eu já falei, né? Através de símbolos, né? Então, você tem outro autor maçônico aqui, chamado Menly Pihol, né? No livro O Segredo... Os Ensinamentos Secretos de Todas as Épocas, vamos dizer assim, né? Eu tô traduzindo aqui, né? Meio que literalmente. Ele diz assim, né? Em vários manuscritos maçônicos, né? Antigos, por exemplo, Arleia, né? Sloan, né? Enfim, ele tá citando alguns aqui em inglês. Tá declarado, né? Que a... A... A iniciação, né? Dos construtores existiu muito antes do dilúvio, né? E que eles empregaram, né? Essa técnica, né? Na Torre de Babel, tá? Então, novamente, é importante a gente lembrar essa palavra em inglês, que é o craft, né? Mas que é a técnica, que é o que? Que é o tecne grego, né? Que é a ciência, né? Então, o que é isso, né? Sempre a ciência vai nos salvar, né? O que a gente vê hoje em dia, né? O transumanismo. Ah, não. Através da ciência, a gente vai conseguir superar a natureza biológica humana, que envelhece e morre. Vamos vencer a morte. Olha, né? Nós vamos vencer a morte pela nossa ciência. Nós vamos construir, né? Nós vamos nos clonar. Nós vamos nos perpetuar. Enfim, toda essa questão, né? Outro autor, né? John T. Lawrence, né? Um autor maçônico também, que escreve um livro chamado The Perfect Ashlar, né? A Pedra Perfeita, vamos dizer assim, né? Ao fazer a Torre de Babel, né? Estava lá a primeira estimada obra maçônica, né? E Nimrod como o primeiro maçom oficial, vamos dizer assim, né? E amado por todos os maçons, né? Então, enfim, só um parênteses, né? Sobre a maçonaria e a Torre de Babel, né? Onde, como eu, né? Novamente, né? Você vê ali no filme claramente a sede, vamos dizer, do governo. É esse, é o maior prédio de todos que, né? Até no desenho, né? No desenho gráfico faz referência à Torre de Babel, né? As imagens que a gente já viu em pinturas, né? Que mostram a Torre de Babel, que inclusive você tem um símbolo, né? Um dos símbolos da União Europeia, né? Você tem algumas imagens que é exatamente essa pintura da Torre de Babel, né? Então, a Maria, né? Ela diz que esse hino de glória ao homem também é uma maldição, né? Então, em outras palavras, né? Esse monumento, né? Que é feito à grandeza do espírito humano, né? Também foi construído em cima do sangue e do suor, né? De trabalhadores, né? Que não sabiam nada, nunca tinham nem usufruído, nem vivido, né? Nem conhecido a visão dos pensadores, né? Do grande pensador. Exatamente, é uma coisa que a gente vê e que é usado, né? Que foi esse viés, foi usado pelo Marx pra defender toda essa dialética dele, né? Enfim, vamos voltar um pouco à história aqui. Então, assim, a gente acaba sabendo, né? Que tá tendo um plano, vamos dizer assim, de revolta, né? De uma rebelião desses trabalhadores, né? E o demiurgo, né? Esse John Ferdsen, ele procura o conselho de um mago, de um cara chamado Hotwang, né? Esse é mais ou menos um, vamos dizer assim, um pré-Dart Vader, tá? E é muito interessante porque, inclusive, a mão dele é cortada. Ele usa uma mão, uma mão mecânica. Que depois, no Guerra nas Estrelas, a gente vai ver que tem toda uma simbologia, né? O Luke perde a mão, depois ele passa a ter uma mão negra com uma luva, né? Ele olha a mão, ele vê que o pai também perdeu a mão. Então, isso já tá simbolizado, pessoal, no... Você tem um filme do Kubrick também, o Doctor Strange Love, né? Que também você tem um cientista que tem uma mão preta, uma mão mecânica. Isso é o quê? Isso é um simbolismo do caminho da mão esquerda, tá? Do caminho esquerdo, né? Da magia negra, tá? Isso tudo tá relacionado. Quando ele vai procurar esse mago, esse Hotwang, ele também é um inventor, ele também é um cientista. Isso é interessante, mais uma vez, a gente registrar que a ciência e a magia estão ligados. O cara, ele é um mago e ele é um cientista, né? Primeiro, você tem vários símbolos, né? Você chega lá, ele vai procurando as catacumbas e o que é na porta dele, você tem... Primeiro, onde eles se encontram, você tem todo esse simbolismo do cinco, tá? Do pentágono, né? Do... Me fugiu a palavra agora. Do pentagrama, né? Quantos dedos a gente tem na mão? A gente tem cinco dedos na mão, né? Então, ele tem numa porta, você tem... Aparece o algarismo romano cinco, né? O V, que é o quê? Que faz referência ao pentagrama. E também ele tem uma estrela, tá? Do pentagrama, que a princípio ainda tá com a ponta levantada pra cima, né? Que na magia representa a ascensão, tá? Mas, enfim, a gente vai, traça também já os cultos pitagóricos, toda a magia wicca, né? Isso é um símbolo que é usado, enfim, em todas as escolas ocultas, né? Enfim, ele vai visitar, então, nessas catacumbas, né? Você tem uma porta ali secreta, né? Então, a gente vê claramente, né? Que o quê? Que na porta desse mago, né? Você tem lá fixado, né? Marca, mais ou menos, o lugar. E aonde, da mesma forma que os discípulos de Pitágoras também, eles eram marcados o quê? Por essa, esse era o símbolo que, né? Como mais ou menos, vamos dizer assim, que se a gente puder dizer que a cruz é o símbolo do cristianismo, né? Esse pentagrama, né? Ele representava as escolas de mistérios e o mistério, né? É... É... Maçônico, né? Bom, pra gente fazer uma leve comparação, é mais ou menos como se... Lembra que eu já falei da rainha Elizabeth I e do John Dee, aquele mago dela? Na história, é como se o Hotwang, né? Ele fosse o mago, né? Ele fosse o astrólogo, né? O conselheiro oculto, não só em ciência, mas também em ocultismo do John Fredderson, né? É... E olha só o que é a loucura, né? E aí ele começa a... A gente começa a entrar cada vez mais, né? Nessas coisas, porque esse mago, né? Esse cientista louco, vamos dizer assim, ele mostra, né? Pro Fertzen a nova invenção dele, né? Que é o que? Que é uma simbiose entre homem e máquina, é um androide. Aí a gente já vai pro Blade Runner total. Ele mostra o que seria o homem do futuro, né? E ele diz assim, né? Que no futuro ninguém seria capaz de distinguir entre esse homem e máquina e um mortal, tá? Então é toda essa agenda que a gente tem visto, né? Em filmes, por exemplo, como Deus Ex Máquina, né? Essa questão do transumanismo, né? Que eu já falei bastante em vários vídeos, que eu falo um pouco no Aurora, eu vou falar muito mais no Caos, tá? Que é o próximo quadrinho. Mas é isso que a gente cada vez mais tem que ficar atento, essa coisa da inteligência artificial, né? Que eu já falei em vários vídeos, né? Enfim, o Elon Musk falando, né? O Stephen Hawking falando, né? Dos perigos da inteligência artificial, né? Enfim, filmes como Matrix, já falaram isso há muito, né? Já tem mais de 10 anos. Exterminador do Futuro, né? Todos esses filmes já, que é o que eles falam, né? Do Predictive Programming, né? Falam de uma forma brincadeira, essa ficção científica, mas a gente vai vendo isso cada vez mais sendo estabelecido na sociedade, né? A gente já tem carro autônomo, né? Não sei se vocês sabem, a Mercedes Benz já declarou que em 1920, quando passar a lei, 2020, quer dizer, quando passar a lei, passar a vigorar do carro autônomo, que o carro ele vai poder escolher, por exemplo, se tem alguma pessoa e ele vai ter que decidir entre atropelar um pedestre e proteger a pessoa que está dentro do carro, quem vai ter essa decisão vai ser o carro da Mercedes. Ele vai ter ali já todas umas condições legais para ele se justificar atropelar alguém. Enfim, então, né? A gente vê os vídeos lá da Boston Dynamics no YouTube, que nem são da Boston Dynamics mais, né? Já foi comprada pelo DARPA, que é um departamento de desenvolvimento, né? Que pertence ao governo americano. E é assustador, né? Você vê aqueles robôs já correndo, já dando mortal, enfim, abrindo porta. Então, tudo isso para falar o que é que essa questão, esse dilema do homem agora, o homem querer ser Deus e o homem querer, ele mesmo querer criar a vida, né? Ele fala, não, como Deus criou o homem, agora o homem é Deus e o homem vai criar o seu homem, né? O seu, a sua continuação, né? Através dos robôs, dos androides, enfim. Ele já falava disso, já tocava nisso lá em 1927. E aí, o que a gente... Se você vê a imagem, pessoal, que é muito icônica, tá? De repente, se você não lembra, mas se você vê, você vai bater o ônibus e você vai lembrar. Como eu falei, remete direto, né? A vários Superbós, tá? A cerimônia de premiação do VMA, lá da MTV, onde já apareceu a Madonna com essa roupa. Tem a Lady Gaga também, já apareceu a Beyoncé com essa roupa toda metalizada, que é exatamente uma referência clara ao robô, tá? Do Metrópolis, né? Você tem também um videoclipe lá da... Ah, me faltou... Fugiu o nome dela agora. É da Whitney Houston, que ela também está vestida toda metalizada, é a mesma referência, tá? E no filme, o que... Aí sim, ele mostra esse robô, só que com um pentagrama invertido, tá? Aí você tem um pentagrama enorme e ir apontando pra baixo. Aí é o que? É a materialização, é você trazer do espiritual pro matéria. E lembra que na Gnose, tudo que é matéria é ruim, tá? Pra eles, tudo que é espiritual é bom e tudo que é matéria é ruim, é decadente. Então é uma coisa negativa, tá? É uma inversão. E aí em cima, né? A gente lembra também do Baphomet, do Bode de Mendes, né? É um símbolo que é usado no satanismo, né? Enfim, você tem vários álbuns aí de heavy metal que você tem esse pentagrama invertido com a imagem de um Bode, né? Dentro, né? Assim, colado. Enfim, então, porque essa coisa, essa questão negativa, né? Que pra magia tem, né? Da matéria, tá? Só que o que a Bíblia diz o quê? Que Deus, quando criou o mundo, Ele falou... Tudo que Ele criava, Ele falava... É... E viu Deus que era bom. Ele dizia que era bom. E quando criou o homem, Ele falou que era muito bom. Então, na verdade, a criação de Deus, ela é boa, né? O que perverteu? Qual foi a queda? Foi exatamente o homem, né? O homem que trouxe uma maldição, vamos dizer assim, o que trouxe decadência, né? O que... Houve ali algo espiritual que o mundo, como depois a gente lê na Bíblia, que a criação, ela anseia, né? A manifestação dos filhos de Deus, ela geme, né? Pra que o quê? Pra que a própria criação, a própria natureza seja restaurada a esse estado original, esse estado edênico, né? Enfim, vamos voltar à história aqui, né? Ah, outra coisa interessante, lembra? Pessoal, tudo tem um sincretismo, tá? Tudo... E uma sincronicidade. Você tem um... Eu falei desse vídeo da Lady Gaga, onde é inspirado no Metrópolis, né? Obviamente, ela usa umas muletas, né? Pra quem é fã aí da Lady Gaga, vai lembrar. Enfim, mas você tem um vídeo mais antigo, agora que tá em moda, né? Com o filme que saiu, Bohemian Rhapsody, né? Do Queen. O filme que é o Radio Gaga, que da onde a Lady Gaga tirou o nome Lady Gaga, né? Eles fazem... Dá um Google aí no YouTube, né? Entra no YouTube, bota o filme, né? O Radio Gaga do Queen, Vocês vão ver a referência explícita ao filme Metrópolis, tá? O Fred Mercury, ele se transforma, como no filme, exatamente como na personagem, no robô, tá? Então, vocês vão ver isso. Não é... Olha que interessante, né? Do filme, a gente vai pro Queen, né? Onde a gente... Onde linka com a Lady Gaga também, que tirou o nome dela, desse clipe. Ela tirou o Lady Gaga da música Radio Gaga, tá? Então, pessoal, são várias coisas, enfim. Daí tem milhões de capas de revista. Isso já... Se você der um... Também um Google aí, quiser procurar, bota em Metrópolis. Tem muita coisa, tá, pessoal? Vocês vão ver muita coisa. Então, voltando na história, né? Quando esse Android, né? Ele tá pronto, né? Pra ter uma infusão ali espiritual, né? pro... Lembra, né? Pro material... Pro espiritual entrar no material, esse... O Hotwang, né? Esse mago, esse bruxo, vamos dizer assim. É... Ele diz assim, eu quero que você visite, que você vá até as profundezas pra destruir o trabalho da mulher, né? Na qual a imagem você foi criada. Olha só todo o simbolismo, tá? E esse... Porque esse robô, ele passa a ser igual a Maria. Ele assume, né? A... A... A figura, a personalidade da Maria. E daí, quando ele fala isso pro robô, né? Esse robô vai se passar pela Maria. Ela... Ela pisca, pessoal. Ela dá uma... Uma piscada. Mas muito devagar e muito deliberado. E a gente entra em toda a questão da mitologia do... Do olho, tá? Do olho, né? Do olho que você vê no... Do olho que tudo vê. Do olho maçônico, né? Do olho que... Enfim, é o olho de oros, né? Tem... Aí tem mesmo... A gente pode ficar falando um vídeo só sobre isso. Mas é muito claro. E a gente vê porque também hoje na mídia, na cultura pop, muita gente, né? Você tem muita gente que bota, né? Que... Ou que faz isso, ou que faz isso. Que usa dessa simbologia tanto em... Em editorial de moda, como em propaganda, em publicidade, como em filme, né? Se você der um Google, aí você vai ver não músicos, atletas, artistas, né? Celebridades, muitos fazendo essa simbologia do olho, tá? Enfim. Então, é... Essa, né? Essa Maria, que não é a Maria Maria, mas essa falsa Maria, ela é mandada, né? Ela é enviada pra um clube, né? Um clube masculino, vamos dizer assim, onde ela... Ela meio que ela faz... Ela não faz um striptease, mas ela faz uma dança erótica, né? Onde também, novamente, pessoal, eles usam... Por isso que eu falo que é um filme muito importante, porque toda a cenografia do filme, todo... O Fritz Lang, ele é muito claro, né? Em todo o cenário que ele usa, na composição das imagens, faz uma referência à grande meretriz que a gente lê no livro de Apocalipse, né? Que ela cavalga... No livro, quando você lê Apocalipse, é o que? Ela cavalga as bestas, né? Ela é a mulher escarlate, né? Que ela tem o que? Ela tem uma taça, né? Na sua mão. Isso você lê em Apocalipse. E exatamente essa imagem que ele faz, que ele coloca no filme, tá? Ela tá ali embaixo, todo mundo, os homens ali, e ela tá em cima, né? Nessa... Numa estátua, vamos dizer assim, montada nessa estátua, né? E com essa pose, uma pose também do... Do bafomé, né? Com uma mão levantada, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo, e segurando essa taça, tá? Isso é muito... Isso é uma imagem totalmente... Ocultista, vamos dizer assim, né? A gente... Vou fazer uma referência para vocês também. Tem um vídeo da Madonna, que se eu não me engano é Material Girl, né? A garota material. Olha só, que é basicamente a mesma imagem. Você tem os homens embaixo e ela tá em cima, né? É basicamente a mesma imagem, tá? Enfim, como, né? Como, né? Essa... A garota material, né? Que é o quê? Que é a grande Babilônia, né? Enfim, então ela, essa falsa Maria, esse androide, né? Ela exatamente... Ela faz essa dança, ela excita os homens, ela provoca eles até entrar numa briga, né? E ela age como uma agente provocadora, né? Fazendo com que... Incitando os homens a se rebelarem, né? E a usarem força, né? Até agirem contra o seu próprio... O seu próprio benefício, né? É meio como se fosse uma agente, uma contra-agente, tá? Ela tá trabalhando a favor dessa elite dominadora, né? Então, assim, ela... O que acontece? Eles acabam descobrindo, né? Os... 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 Caramba! Os operários, né? Os trabalhadores, eles acabam meio que suspeitando dela, né? E pensam que ela é uma bruxa, né? Então, eles pegam, né? Esse robô, né? E vão colocar ela pra ela ser queimada, né? Numa estaca como uma bruxa, mais ou menos. Exatamente como uma bruxa medieval. E ali, ela é queimada, né? E ela vê que realmente ela não é a Maria, né? Ela é queimada, né? E... Enfim. Mas você tem... Você tem, né? Esse... Esse... Esse moral da história, né? Que é... Que também, novamente, né? A gente vê, lembra que eu falei que... Que o mediador entre a cabeça e as mãos tem que ser o coração? Você tem um vídeo da Madonna chamado também Express Yourself, né? Se expresse, né? Que diz assim, né? Sem o coração não há entendimento entre a mão e a mente. Pessoal, é a mesma coisa. Eles sabiam exatamente o que... O que estava sendo dito, né? Então... Então... Na verdade, a moral do filme não é assim... Ah, vamos abolir, né? Todas as... 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 Inequalidades, né? As... As diferenças e vamos construir... Reconstruir um mundo de igualdade pra todos, né? Como que é o... É muito... É o que é propagado pra gente, né? Esse é o discurso globalista, né? Enfim, da ONU e tal. Também não é o discurso democrático, né? A gente, vamos votar e a gente vai democraticamente encontrar, né? Um... Alguém que, né? Que... Que nos... Que nos conduza, né? É... É mais no sentido, assim... É... Vamos... Vamos fazer com que os trabalhadores voltem ali, né? Pra onde... Pra onde eles... Onde eles têm que pertencer, né? E com esse mediador a gente vai conseguir fazer esse link, né? A gente vai conseguir pacificar e manter, né? Vamos dizer assim... O domínio da elite sobre a grande massa da população, na verdade, né? Então, é... O filme realmente, ele é elitista nesse sentido que ele mostra essa existência dessa elite mundial, né? Que controla... Que controla os grandes, né? Os bancos centrais, que controla todo o sistema econômico, né? Mas que são profundamente ligados ao controle social, né? Ao avanço, à promoção do transhumanismo, à promoção do globalismo, né? Da perda da individualidade, né? Que, basicamente, eles manipulam toda a sociedade também através das mídias, né? Do controle midiático, né? E da cultura pop. Então, né? É um filme que deixa isso bem claro pra gente, né? Como toda essa coisa dessa agenda, né? Do, vamos dizer assim, do illuminati, né? De transhumanismo, de mind control, né? De controle mental, de engenharia social, de ocultismo, né? De degradação familiar, moral, né? Desse estado policial, né? Tudo isso você já consegue encontrar no filme, né? É muito interessante como esse filme, ele já mostra isso claramente, né? Ele já deixa isso tudo decodificado, tá? Você não vai ter dificuldade em reconhecer, porque é óbvio, né, pessoal? Como eu tô falando pra vocês, eles literalmente mostram, né? Eles mostram que eles... O Fritz Lang, ele não deixou escondido, né? O simbolismo. O simbolismo, ele tá claro, né? Então, esse é o primeiro filme que eu queria convidar vocês a assistir, né? Depois desse vídeo que eu fiz, agora vocês vão assistir já com esse olhar, né? Entendendo toda a questão, né? Tanto que ele toca nessa questão de modelo social, de comunismo, capitalismo, né? A questão oculta da Torre de Babel, né? Do domínio elitista, da questão transhumanista, né? Todo esse imaginário que remete ao Frankenstein, a Prometeus, né? Em cima da falsa Maria, vamos dizer assim, né? Então, realmente, você precisa assistir esse filme com esse olhar aberto, né? Com essa visão, porque ele fala, né? Ele fala claramente de tudo isso que a gente já viu, né? De tudo isso que a gente comentou agora, né? Então, realmente, eu acho que vocês teriam que assistir e ver, né? Por vocês mesmos, assim, todas as simbologias, né? Que tá presente. Então, assim, ele é um grande exemplo, eu acho ótimo pra gente começar, né? Nessa série, depois eu vou falar no vídeo que vem, eu vou começar a falar dos filmes do Kubrick, tá? Do Stanley Kubrick, que é uma pessoa muito importante, inclusive, né? A gente também, o Kubrick já toca nisso no 2001, totalmente, muito do que eu falei agora, A gente vai ver no filme 2001, mas a gente vai ver depois também no Iluminado E, principalmente, de olhos bem fechados, né? O Eyes Wide Shut, né? Onde ele, enfim, ele demonstra muita coisa, né? Então, é isso, né, pessoal? A gente vê lá, né, voltando só um pouco, que quando o Rottwing, né, o mago, ele mostra, né? A Maria roubou, a falsa Maria ainda, ele diz o quê? O que tá faltando é uma alma, né? E é isso que a gente vai começar a entender, que é o grande mercado, é a grande moeda de troca, né? Que é o quê? É negociar a alma, tá, pessoal? Não só o sangue, né? Porque quando a gente lê em Apocalipse também, diz que eles negociavam não só madeiras e pedras preciosas, mas eles negociavam as almas dos homens, né? Então, enfim, a gente tá chegando já aqui a, vamos ver, é, já tá, já vou parar aqui. Mas é isso, pessoal. Então, assim, né, convido mais uma vez vocês a assistirem o filme, vocês vão ficar chapados de ver como o filme é tão moderno, como o tempo, vocês vão reconhecer milhões e milhões e milhões ali de, né, de referências, né, e como um filme de 1927 continua sendo tão atual, tão e tão atual, assim, de ter referências que, por exemplo, tem até um outro vídeo, né, um vídeo da Beyoncé chamado Partition, que ela aparece ali meia nua, é uma referência explícita a essa dança, né, que eu falei da Maria nesse clube erótico. Você vai ver que até a roupa dela, o figurino é muito igual, tá? Então, é isso aí, pessoal. A gente, né, a gente, vou parar por aqui, né, tem bastante informação, bastante coisa aí pra vocês pesquisarem. Então, novamente, vou convidar vocês a olhar, conhecer os quadrinhos, o Aurora, o Comunhão, um outro dia, tá? Vou deixar o link, tá aí na descrição pra vocês, né, mandarem uma mensagem e eu respondo explicando direitinho como vocês fazem pra receber na sua casa autografado. E também vou deixar o link da Ômega Turismo pra vocês, né, já fazendo a sua reserva pra gente ir em maio e ir pra Israel. Vamos ter um tempo ali incrível, Israel e Turquia. Vamos conhecer, ver ali em loco todos os lugares bíblicos. Vamos estar em Jerusalém, vamos estar em todas as cidades. Vamos passar um momento ali muito, muito bacana de se conhecer, de conversar, de trocar muita ideia, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa semana pra vocês, né? Até quinta-feira e semana que vem a gente continua, tá bom? Boa semana pra vocês, Deus abençoe. Tchau.